Quando eu entrei, eu entrei como operadora de caixa. Aí passado um tempo, eu fui atendente, trabalhei no RH. Ah, é tipo assim, família, né? A gente tem assim um vínculo bem forte. Assim, nesse setor então, fico mais tempo. A gente é bem parceira uma com a outra. E no geral, eu acho que todo mundo, né? Eu trato bem, todo mundo me trata bem. A gente tem um relacionamento legal. Quando eu entrei, era diferente até o relacionamento da gente com o gerente. A gente não tinha tanta liberdade. Hoje em dia, se conversa mais, é bem melhor, é mais fácil. No caso, eu tenho duas filhas. E eu me mantenho no trabalho por conta disso, por querer dar estudo para elas. Então, é meio que assim. A gente pensa muito em estar faltando serviço, em chegar atrasada. Ou até mesmo ter divergência no setor. A gente evita bastante até por isso também. Fiz bastante amizade em relação a isso. Parte assim, você passando, tem sempre alguém que te conhece. Ah, já te conheço em algum lugar. Pra mim, ó. A gente faz o máximo para resolver, para tentar ajudar. E está desenrolando ali o que ele precisa. No dia a dia, já fica assim dentro mesmo da sua vida. Você já acostuma, é muito tempo, né? Então, pra mim é rotina normal. Eu não tenho mais nenhuma dificuldade. Eu gosto. E as pessoas reconhecem também. Mas é gratificante, porque tem pessoas que reconhecem, entendeu? Reconhecem o serviço da gente. Reconhecem o que a gente dá de si. E a gente procura dar o melhor. Aí, pra mim, foi surpresa. Há muito tempo, né? A gente está no trabalho, no meio. Mas fiquei satisfeita por ter sido escolhida. Não sei quem que me escolheu. Não sei como foi feita a escolha. Mas eu fiquei feliz. Ainda agora, saber que eu fui escolhida. Sinal que faz efeito, né? Surgiu algum efeito. Eu, por exemplo, a parte que eu uso mais é o tratamento dentário. Eu já frequentei bastante. Até tem um tempinho que eu não vou. Mas já usei bastante. Minhas filhas também já usaram. O pessoal de lá também já estão acostumados. Já conheço um tempinho. É pouco tempo, né? Então, assim, é legal. E as vantagens deles que eles oferecem pra gente também são boas.